Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, esse likezinho, esse joinha aqui, estamos no Baby Frame 114, gente, 114, o que seria o Baby Frame? É uma série para quem está começando a jogar Warframe, então você vai ter ali, gente, no meu YouTube, tem escrito início, você quer o início ali, clica no início, vai ter lá um cantinho da playlist, tá, Baby Frame, você vai cair aqui, só que aqui está no capítulo 114, tá, está na reta final já, gente, tá, deixa eu só fechar um negócio que está aparecendo aqui, o que é isso daqui está aparecendo, comercial, não sei da onde apareceu esse comercial aqui, é desgraça, seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a formar o Grindel, 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 tá, primeira coisa que eu vou fazer, você vem aqui, ó, no mercado, hoje tem um abajur aqui, meu abajurzinho aqui, ó, só na minha frente aqui, um abajurzinho aqui, vem no mercado e vamos escrever Grindel aqui, ó, Grindel, né, aqui, ó, meu gordinho, Michael, deixa, ó, deixa o likezinho, não esquece de deixar o likezinho aqui, tá, isso aqui é o Grindel, você vai comprar o diagrama aqui por 35 mil, certo, é baratinho, certo, tá, comprou o diagrama, vamos dropar as partes, primeiro é o seguinte, gente, pra você estar dropando ele, tá, você vai ter que fazer o que, lembra, você vai ter que fazer arbitragem primeiro, o que é arbitragem, é arbitragem isso aqui, gente, ó, em navegação, vou pegar o X aqui, esse alertinha aqui também, ó, esse, ó, esse, opa, desculpa aqui, é isso mesmo, tá certo, ó, arbitragem, tá vendo, aqui em arbitragem, gente, você vai fazer uma missão normal, normal, né, como é uma missão um pouco mais difícil, né, mais hardcore, e você vai ter o Essência Vitos como uma recompensa, uma das recompensas, né, então você vai apertar ESC aqui, ó, ESC, 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 equipamentos, inventário, vou escrever Vitos, Vitos, tá, aqui, ó, Essência Vitos, tá, a Essência Vitos, tá, nossa, eu já tenho, só tenho isso, a Essência Vitos, você vai estar comprando um localizador, aonde você vai achar o Grindel, aonde você vai comprar isso, você vai vir aqui, opa, você vem, vem aqui no seu sindicato, aqui do lado, tá vendo aqui, essa maquininha aqui, ó, sindicatos, vou clicar nele, lá, eu vou visitar esse Arbiter of X, eles podem até ser seus inimigos da gente, não é importância, você vai vir clicar aqui, e vai vir aqui, ó, visite Arbiter of X, tá, vou clicar lá, vou dar ok, pra ir no relay deles, digamos se eu tivesse lá com 100, 100, 100, 100, 100 servidos, né, aí eu vou começar a comprar, vou comprar aqui um negocinho pra vocês verem, que é o localizador dele, tá, ai, entrou um cisco no meu olho, e não fica triste não, o Baby Friend tá acabando, mas vai vir outra série bacaninha aí na frente, tá, estamos aqui no, no sindicato, tá, as suas costas ali, né, esse personagem aqui, ó, vou botar de frente aqui, ó, tá, esse aqui, ó, esse, esse, esse aqui, ó, tá, esse NPC, clicou aqui, que que você vai comprar, você vai comprar, gente, aqui, ó, ó, tem uma coisa bacaninha aqui, mas não é isso que você quer, você quer comprar isso aqui, ó, esses são os localizadores, tá, gente, ó, esse aqui vou, vai localizar o chassis, o neurovisor, e também o sistema dele, tá, gente, tá, aqui, e agora, depois de você comprar isso daqui, tá, compro uma vez só, não precisa comprar mais não, só compro uma vez só, você vem aqui, ó, vou sair daqui do, do sindicato, deixar o relay, aí, e vamos aqui na navegação, ok, vou apertar a navegação, no seu planeta, aqui, né, no seu universo, que seria isso aqui, né, nossa constelação, nesse cantinho em Europa, tá vendo, ó, vai aparecer isso aqui, ó, tá, cada missãozinha dessa aqui, são três, tá, o legal é o seguinte, feita a missão, é 100% de chance de cair o item que você quer, tá, uma parte vai cair o chassis, outra vai cair o sistema, outra vai cair lá o neurovisor, tá, um é de sobrevivência, um é de defesa, e um é de escavação, agora que vem o grande detalhe, gente, seguinte, o esquadrão que eu vou montar, tá, meus amigos estão esperando aqui no Discord, não, eu fiz sozinho, não deu muito certo não, tá, não deu muito certo, seguinte, o que vai acontecer, tô com a proteia aqui, tá, gente, vamos aprimorar aqui pra vocês verem, ó, tem isso aqui, ó, não tem nada nela, não vai ter nada na arma, tá, e não vai ter nada em nenhum outra arma, o que acontece, a missão lá, essa missão, agora vocês vão ver porquê que não vai ter nada lá, se você precisar atenção aqui na missãozinha, que a gente vai ter aqui, ó, na Europa, certo, ó lá, ó lá, sobrevivência, né, inimigos com 40 barra 5, 45, condições, mods desativados, então seu ar-frame já tá no level 30 com as magias, mas nenhum tipo de mod, tá, então assim, não adianta buildar, que vai vir aqui, com a cara e coragem, tá, então eu tentei sozinho, não consegui, eu tô no Discord aqui, vou chamar uns amigos pra poder participar dessa empreitada, tá, bom, eu tô aqui com o Bruno, com o Kaká e com o Cleito, bom, pessoal, tá, então é o seguinte, o que a gente vai fazer, eu, no vídeo aqui, o pessoal tá acompanhando que eu tô com a proteia, então a ideia é que alguém vai de dano, o que que pode ir com uma, uma, uma Octavia? Posso contar, Octavia, o Trinity. E aí, pra gerar mana, você pode ir com, você tem Trinity, Kaká? Não, ainda não tenho. Você tem Octavia? Tenho uma Octavia. Então, você pode ir de Trinity, Cleito? Ele vai de Octavia? Eu posso. Tá. Ô, Bruno, você tem, o que você tem, você pode ir lá? Vou nele já. Tá, então eu vou chamar aqui, ó, vamos chamar. Você pode escrever, o Kaká, acho que eu não tenho você aqui na lista. O Bruno tá aqui. Deixa eu ver, tamo aqui o... O Cleito. Eu mesmo? Kaká, 30? Isso. Ah. Então eu vou colocar aqui, vou imitar você aqui, ó. Já acertei, não. Tá, eu vou convidar o... O Kaká, 30. Mandei o convite pra você, ó, Kaká. Então, assim, lembrando que o pessoal tá assistindo o vídeo, né? Todos os mods dos personagens vão estar desabilitados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar com a Proteia, né? A Proteia tem lá o 3, né? Que eu vou gerar o que pra eles? O meu... O meu broto lá, vai gerar mana, munição... E também vai gerar pra eles... Vitalidade, né? Aí, a 3, a gente vai fazer o quê? Vai apertar o 2 lá. Pra gerar mana e matar, né? O Kitá vai ter dano também. E a Proteia... O 2 da Proteia é muito forte. Então, esse quarteto aqui, nossa, a gente vai conseguir fazer. A gente já fez, na verdade, né? A gente fez escavação, fez defesa. Então, a gente vai refazer a missão de sobrevivência que o Bruno não participou. Falta só o Neurovisor pra você, né, Bruno? É, isso mesmo. Falta o Neurovisor. É, e com esses quatro aqui, a gente fez bacana. O que tem que fazer, gente? No lugar da Octavia, né? Ou no lugar da Proteia, na missão de escavação e na missão de defesa, tem que ter um Frost, tá, gente? Senão, a coisa não anda, né? Então, o legal seria o quê aqui? A gente tirar o... É, a gente fez assim, a gente tirou o Octavia e colocamos um Frost, tá? O Frost é bem que é essencial, ele tá tanto na defesa quanto na missão de escavação, tá, gente? E pra não rebentar lá. Bom, vou vir aqui, ó. E vamos vir lá fazer a missãozinha lá. Tá aqui em Europa e tá aqui no... Essa missãozinha, tá vendo? Sobrevivência. Vamos lá, clicar aqui. Não precisa nem... Só eu... Como eu comprei, gente, o... O acesso a esse local, eles não precisam ter comprado isso aí, tá, gente? Isso que é o legal. Então, assim, o Bruno que tá na Maestria 6, né, Bruno? É isso mesmo. Você já vai poder montar o Grindel, que demoraria um bom tempo pra ele chegar aqui, tá, gente? É quase um... Um endgame do Baby Frame, né? Eu tô falando pro pessoal também, Bruno, antes de você estar aqui no vídeo de vocês, era sobre o Baby Frame tá chegando na reta final. A gente tá no vídeo 114. 114. Imaginou, Bruno, que a gente ia ter 114 vídeos? Que pena, né, Bruno? Vai acabar, né? É, mas vai continuar, né? Vai ter outra série. Mas vai vir um lançamento aí, né? Vai vir outra série aí. Bom, aqui é o seguinte, gente, a gente vai... Eu tô com uma... A minha ZAL, tudo que a gente tá aqui, todos os equipamentos em todo mundo tá sem molde, tá, gente? Então, a gente vai ativar aqui, achar um lugarzinho. Vamos lá, gente. Aí eu tô com uma fulminha, não tem munição, né? Não dá, né? E aqui é se a gente achar um canto pra ficar... achar um lugarzinho pra gente ficar... achar um lugarzinho. Ah, aqui é algo bacana, gente, ó. Vai pegar a mãozinha aqui, ó. Usei o 3, usei o 2 também, ó. Se quiser usar aí pra colocar mana... Ah, aí tá vendo o 2. Então, ó. Olha o quanto caiu de coisa aqui. E a gente tem que sobreviver aqui, ó. Aí eu, assim, ó. Eu vou estar sempre jogando aqui o 2, ó. O 3, desculpa, né? Que é o broto, ó. Tá? Ele já gera munição pra eles, ó, e vida, tá vendo? A gente tá morrendo. E aí eu jogo o 2 também, que vai estar usando a matar, ó. Olha lá. Olha o meu 2, ó. Viu? Enquanto isso, a gente vai estar lá também, aqui no cantinho, lá. Marca aí, Dom. Não, tô aqui, ó. Pega a mãozinha, tá vendo? Ah, tô vendo. Talvez você se defender, porque quando vem muito inimigo... Uhum. E arma é muito forte, ó. Muito forte. Esse 2 da Proteia tá muito bom pra fazer isso aqui, entendeu? Acho que até o que tava vai ficar um pouco sem sentido, viu? Mas tá bom. Viu, Cleiton? O 2 tá muito bom, né, da Proteia, meu? O 4 do Ney já tá bom também, viu? É, né? Uhum. E o que eu terei fazer sozinho aqui hoje, né? Pfff. Rapaz, é muito sofrimento. Melhor chamar os amigos que faz... Oi? O 4 do Ney já precisa de força, né? Aí que ele segura... Pô, se você fica um pouquinho pra cá, ó. Também é legal, ó. Não, tá boa, tem bastante mana. Eu ainda mato comigo. Mana e... Não, fica mais nessa região aqui, ó. Tá bom aqui, tá? Aí você tá vindo vindo de todos os lados. Só pra gente ter... Mana e munição tem bastante aqui, ó. Uso o 2, ó lá. Nossa, essa pecanda, ó. Ah, bem mais tranquilo que ele fazer em grupo, viu? E é assim, gente. Essa missão aqui é a mais fácil, tá? Depois vai ter a missão de escavação. Chama um... Pega um frost, tá? E o frost... Pra duas missões. Tanto de escavação quanto de... Defesa. Se não tiver proteia... A... 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 A própria... O kitável dá... Dá a conta, tá, gente? Mas esse... Esse combo tá bacaninha. É atriz... A chamação foi mais difícil, né, Dal? Foi. Porque a defesa eu não achei difícil, não. Um grupo, né? Um grupo... É... É sozinho... Sozinho o cara vai penar muito, né? É... Sozinho é ruim, né? Aí eu preciso aqui a... Ó, tô usando um broto aqui. Porque o bom é assim, Como tem a Trinity, Mesmo que falte mana, A... A... O broto da... Da proteia ajuda muito, meu. Porque ele vai estar jogando ali, entendeu? Ó. Né? Ele joga munição. E o dois dela também executa bem. Tá suave, ó. Esse aqui tem que ter cooperação, né, Bruno? Esse aqui... É. Esse aqui tem que ter... Tem que ter bastante jogador, porque... Não tá em grupo, senão... Ah, sozinho? Eu tentei. Eu pentei. Foi muito sofrimento. Eu tava com o Rino, né? É que a... Como você não tem arma build com mod, Isso é infelizinho demais. O vinte é no level 45. Você tá no level... 30? Sem nenhum mod. Ó. Ó o dois dela pro terra. Sapecando os bichos, ó. Taca-lhe fogo aí. Taca-lhe fogo. Isso é. Taca-lhe fogo. Ela dá mil de dano, ó. Se precisa de maninha, tem maninha no chão. A união faz a volta, né, Bruno? No. O dois aqui, ó. Nossa, dá muito dano, né? Você vai ver no vídeo de amanhã... Eu tô colocando o árvore, né? Manda diferença. Minha arminha, coitada. Atira aqui. Nem mata o bicho. Ele é fuminzinha, né? Ó o dois de novo, tá pro pé, ó. Ó o Sassa pecando. Pega o três, gera mais mana. Usa o dois de novo aqui, ó. Botão, pula assim, ó. Vai atirar ali, ó. É... Acho que eu vou ficar pegando mana aqui. Vou pegar mais mana aqui. E aí no final, gente, o que é o bônus aqui, é sempre de chance e garantido de pegar o que precisa, tá? É como o Bruno não tem o Neurovisor, então no final da jornada aqui, ele pega o Neurovisor com certeza, e aí já pode montar o gordinho. Aí vou soltar mais um pouco de mana aqui, vou dar o... Sentear o três ativo da Proteia aqui, porque ele gera, ó. Ó, tá vendo? Ó, olha lá. Olha lá. Munição. Esse protein dele aqui. Eu aperto o dois aqui, pra dar um... Tirar aí alguém. Tem o dele Unify aqui? Se é Unify eu vou usar... Ah, é, vai sempre ter o teu Unify maledito. É, perda. E tá acabando a série do Baby Frame, gente. Eu tenho umas contas aqui, a gente vai ter aqui, na terça-feira, às seis horas, a gente vai ter uma live especial de encerramento do Baby Frame. Viu, Bruno? Sexta-feira. Ou, sexta-feira, desculpa, não. Terça-feira. Terça-feira. É, terça, terça-feira. Amanhã, sexta-feira, já é amanhã. Na terça... A gente já vai ser, o último vídeo vai na terça de manhã e na terça-feira a gente faz uma live. Encerramento do Baby Frame. Tô de bola. Pô, aqui dois pra cima, que ele tá conseguindo mais gol. Ah, maledito. Quer tomar um dano aí? Tô. Vai deixar saudade ainda. Baby Frame, né, Bruno? Ó, o chão. Tá um três aqui, tá com a mana mana. Esse brotinho da... 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 Dela é muito bom. Ó lá, ó. Ó lá. E joga munição. E joga mana. E mais o quê? Joga aí. Tem mais três segundos. Vamos ver lá. Opa. Opa. O três aqui, dois. Aí ficou bom, Bruno. Você joga a mesa lá, você trava os bichos. O dois da proteia executa eles, né? É, né? O... O Neja, o Neja, você tá falando, né? É, o Neza. O Neja... Tô achando essencial pra esse... Não é... Não é mais mana aí. Os doisinho pra recuper. Acabei de crer. Pode ter um Live Sport agora. Vou pegar um aqui. Eu peço três já. Oi? Tá pegando. Ah, tava? Ah, tá. A gente não tem... Não? Ah, esse buraco é aquele que eu caí aqui, ó. Subi ali, tô mais calmo. Ah, tem um... Mas a gente... Matando, pegando... Você tá pegando, né? Outro capítulo de suporte de vida é agora disponível. Tem mais ali? Tem mais ali. Opa. Vai descer. Deixa eu tentar descer pra... Dá, dá. E aqui você só tem quatro vidas, né? Porque a gente não tem Arcane. Pô, tem que pegar o negócio Live Sport, tá? Você pega lá? Quinze segundos. Vai pegar? Vai pegar, que será um... Pega aí, galera. Fica junto lá pra não ficar... A gente pode ficar muito separado não, entendeu? Se não dá... Melhorou. Melhorou. Depois, se precisar, a gente muda... Tá 300 metros, né? Ah, mas tá 98%. Então tá show. Uh-huh. 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 Botei mais um ali, ó. Vamos pegar essa aqui lá de baixo. Parece que tá fácil, mas assim, é tenso, viu? A favor da fulminha que eu consigo tirar, pelo menos aqueles... Vai lá. Vou jogar esse aqui. Não é que tá fácil, não é porque a estratégia tá boa. É... Mas tem que ter cuidado. Eu consigo manter aqui, né? A gente sofreu um monte na defesa, né? Rapaz, demorou muito tempo. Ah, a gente ficou, nossa, deu 40 minutos quase lá, meia hora, não foi isso? Foi mais meia hora a gente ficou. Mas não foi difícil, não, não. Ah, mas é... A gente tava jogando lá. Eu achei difícil, mas foi a extravação, não, não, não. A extravação foi o tempo. A extravação foi o tempo. Eles vão poder tirar os Nulli Finder, né? Que é só participar disso. Basicamente, só isso, né? Não sei se tem nada. Deixa eu ver essa aqui embaixo. Ele tá precisando disso aqui, ó. Pronto. Ah, volta ali. Voltando aí. Ah, peste. Ele é uma mini mesa. Puxa, peguei aqui, joga. Aí, nossa. Ele consegue, ó, 30 de eu jogar ali, tá precisando de um pouco de mana. Eu acabei... Aí, pode chegar aqui, ó. Tem muito buraco nessa parte aqui. É. Mas ainda tem uns bichos que estão lá embaixo. Quer vir mais um pouquinho mais pra cá, ó? Pra eles poderes vir pra cá, tá? Assim, eles saem um pouco daquele lado, na questão. Né? Eles sobem, né? É. Vem mais um pouquinho pra cá, ó. Deixa eles andar aqui, né? Eu vou lá buscar o ponto lá, tá vendo? 25%. Se quiser vir aqui, esse é útil, porque... Eu vou ter que acionar um negócio lá. Tá muito distante. Oi? É que eu não tenho mana, né? Eu vou ter que voltar aí, vocês estão. Ai, cacete. Nossa, tá muito... 20%. Não, pior que o negócio... Será que tá acontecendo aqui, ó? Ah! Você quer vir pra cá? Aqui tem dois... Ó, aqui vem pra cá vocês, ó. Bota o ponto aí. O ponto 1. Tem bastante coisa de mana aqui, ó. Tem 3, viu? Não vai ser tão... Quando eu fiz o meu, não era nessa lição não, ainda aqui. Oi? Quando eu fiz o meu, era na pontiga ainda. Entendi. Quando eu fiz o meu, não era naquele pontiga, não era isso aqui, enganado. Ah, é muito mais chato isso aqui, né? Uhum. Tô aproveitando, tô aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E é chatinho isso aqui, né? Aí. O Brota, ele não... Eu fiz o Brota lá e no teto, no teto. Olha o Brota, jogando. Merde, malvele. Ah, é um mosquito. Ah. Aqui é um pouco mais tenso, né? Ah. O que mais atrapalha aqui é o Neve Fire. Olha, ele fica pressionando ali o bicho, ó. Ah, morreu, né, peste? Ah, tá bom, vou reviver tudo aqui. Santa, santa proteia e... Tem um negocinho aqui do... Eu tô comendo no... Deixa eu pensar o pessoal de suporte aqui. Ele já nasce aqui, já. Como que você tem perto de suporte? Já tá pra lá aqui, viu? E taca ali... E taca ali prontos, papo da semana. Vai, vai pra lá que você não viu, ele vai, não dito. Ai, ai, não morreu. Sai, levanta! Vida, 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 vida! Pega a vida, pega a vida, pega a vida! Mano! Sai! Aí, meus brotinhos! Tá ficando mais tenso aqui dos finalzinhos, hein? Né? Não, não, não. Ah, essa porcaria de rebichinha ali, ó. Ah, tá tremendo ali. Tencem muito sofrimento. Tencem muito sofrimento. justificando. Corre daí! Corre daí! Vida! Mana! Dois! Vou pegar mais risa aqui. Haha! Nunca fiquei tão contenta de pegar a vitalidade aqui, pra ver! Deixa eu pegar isso aqui pra ativar aqui logo, isso aqui já é pra... Tô animando Oi? Tô animando Dorminou Manda aí, gente Dorminou Mais um assim não é nada de boa não, viu? Mais uma mana aqui Ele caiu aí Ai, eu caí Não, tem mais uma vida ainda, tem mais duas Tá, tamo conseguindo aqui, tá, nossa, mas... Segue o fluxo, segue o fluxo Mais um minutinho, a gente já tá partindo da... O finalzinho do vídeo Do sofrimento, caramba A gente tão aguentando porrada agora aqui, viu? Tem um modzinho aqui pra ajudar Tem muito nullify ali Tem um modzinho aqui Tem um modzinho aqui Tem um modzinho aqui, olha aqui, olha Atrás, atrás, atrás 17 segundos, já dá, pois dá pra... Um arco de vitória É, mas foi sofrido E é sofrido, viu? Não é uma coisa assim que faz essa save, né? A gente não tem... Pronto, vamos pra extração Bora, tchau, tchau, Bruno Bora, Bruno Corre, Bruno Agora eu corro Agora eu corro Agora eu corro Bora, Bruno Vai virar amigo mesmo, né? Bora, Bruno Corre, Bruno É, Bruno Cadê? Cadê? Eu vou tacar... Taca-lhe pau, Macovelha Aí, já tá aqui, olha Põe o 3 aqui Vou pegar um modzinho aqui Não sei quem vai dar esse modzinho E taca-lhe mano aí Santo brotinho ali, olha Sai jogando tudo Bora, Bruno Cheguei, cheguei, cheguei Não lembra? Sim, faltava também Só o Neurovisor? Sim Ah, então beleza Foi show de bola Então, a gente queria agradecer aqui O Bruno, o Kaká e o Clayton Valeu Tamo junto E vai dizer que deixa o like Deixa o like do vídeo Deixa o like Que leve no canal E você tem alguma coisa pra falar? Tem alguma coisa aí, viu? Verdade E tem alguma coisa pra falar, viu? Bora, Bruno Foi relíquia, Bruno Vamos, Bruno Falou, Bruno Até mais Valeu